Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Indo à questão essencial e mais importante que está aqui sobre a mesa, que é de facto a questão das agressões contra os profissionais de saúde, dizer o seguinte, não deixa de ser curioso como, não perdendo esta matéria, nem esta petição, nem as propostas que estão em cima da mesa, à atualidade, hoje em dia, de facto, e num curto espaço de tempo, todos constatamos que se calhar a maior violência que existe hoje em relação aos profissionais de saúde são as circunstâncias de trabalho que, infelizmente, esta pandemia os forçou, forçou o país e particularmente aqueles que estão na primeira linha de combate à pandemia. Quer dizer, portanto, hoje em dia vivemos até num contexto de alguma maneira já diferente. Mas, como disse, isso não faz perder a atualidade. É evidente que isto tem a ver, e aí na ideia podemos concordar, com o desinvestimento, as dificuldades, tudo aquilo que tem sido a realidade do Serviço Nacional de Saúde. Não deixo, no entanto, de registar, realmente em relação aos partidos que levantam sempre essa questão, que já vão no segundo mandato de uma maioria parlamentar e, portanto, houve mais do que tempo, se a culpa era do antigamente, houve mais do que tempo de corrigirem o PCP ano após ano, voto aos orçamentos e, portanto, neste momento, os responsáveis são os senhores e não os governos anteriores aos governos da geringosa. Portanto, isso que fique claro. E que, por outro lado, também, este governo e este modelo recusou aquilo que devia ter feito, que era a contratualização, que era abrir a toda a capacidade instalada, que era usar toda a capacidade dos privados, que era usar toda a capacidade do setor social. Independentemente disso, as propostas que aqui estão, e começando pela do Bloco de Esquerda, não nos merecem grande reparo ou crítica. No entanto, também não nos parece, se o CDS tem sistematicamente apresentado perguntas, requerimentos, sugestões nesta matéria, não nos parece também que acrescentem muito aos planos anunciados pelo próprio governo. Sinceramente, o governo anunciou dois planos nesta matéria. A cumprirem-se estes planos, a questão estará relativamente tratada, por assim dizer, e, portanto, estes planos do PCP e do Bloco não acrescentam muito. No caso do PCP, deixar só aqui uma nota, que, concordando até com a generalidade das propostas, que há casos em que se vai um bocadinho longe demais ou se cai até numa certa falta de sentido. Vou-lhe dizer o que é que eu estou a falar, Sr. Deputado. Quando o PCP, no ponto 4, propõe a disponibilização nas salas de espera de profissionais especificamente dedicados à informação para reduzir a ansiedade dos utentes e dos seus familiares, Sr. Deputado, em plena pandemia, quer dizer, os profissionais de saúde já não têm mãos a medir, ainda vamos destacar não sei quantos para a sala de espera, para acalmar os familiares. Enfim, eu não sou contra as utopias em geral, mas percebe-se bem o lado utópico deste tipo de propostas. Oh, Sr. Deputado, se me deixar terminar, mas nós vamos, oh, Sr. Deputado, acalme-se, nós até vamos votar favoravelmente a vossa proposta. Portanto, não precisa de ficar tão nervoso quando nós até vamos votar a favor. Deixe-me só terminar e dizendo uma coisa. Sr. Presidente, Sra. Presidente, 5 ou 10 segundos de tolerância, porque o Sr. Deputado está nervoso, sem razão. Que terminaria só dizendo em relação à outra proposta que está aqui em cima da mesa do Chega, e registrando que o Chega não está presente para defender a sua própria proposta, o que, enfim, terá seguramente uma razão sustentada, ainda que seja de alguma forma inédito, dizer o seguinte, eu não faço aquilo, e vai-me desculpar, Sra. Deputada, a Cláudia Santos, que aqui fez a Sra. Deputada em nome do Partido Socialista, que é, em função da autoria de uma determinada proposta, gastar 4 quintos do seu tempo a falar de uma proposta de quem nem sequer está cá para a defender, numa espécie de, numa espécie, Sra. Deputada, eu vou tentar explicar a minha opinião, numa espécie de obsessão compulsiva que os Srs. têm com o Chega, cujo único resultado, objetivo, é a promoção permanente do Sra. Deputado André Ventura e do próprio Chega, como é evidente. Quer dizer, e ainda ontem vimos isso, o tom agressivo, o tom despropositado, há uma promoção permanente que fazem. E, Sra. Deputada, devo-lhe dizer até o seguinte, esta proposta, se nós analisarmos independentemente... Sr. Deputado, para que o político faça agora. Estou mesmo a terminar. Se nós analisarmos, independentemente da autoria e independentemente de tudo o resto, não é bem que mais, Sra. Deputada, diz esta solução existe em vários países que não são países governados por populistas. Agora, é mal feita e, contraditoriamente até, retira as forças de segurança, que é precisamente quem o Chega lá deveria querer pôr. E, com isto, termino, Sra. Deputada, muito obrigado pela Sra. Deputada. E, com isto, termino, Sra. Deputada, muito obrigado pela Sra. Deputada, muito obrigado pela Sra.